Então galera, bora lá no Horto Municipal, valeu! Bora lá então, ó, Horto Municipal, à esquerda aqui, ó. Vamos chegando mais perto, hein, ó. Chegada aqui, ó. Estacionamento. Barulho de motosserra aí no fundo, eu acho que... Pelo jeito estão fazendo uma reforma aí. Espero que seja reforma, né? Só não pode ser desmatamento. Aí o bicho pega, né? Fugou a bonita, chegada bonita. É um morrinho pra subir aí, mas, ó, vale a pena, hein? Vamos lá conhecer agora um pouquinho do Horto ali, ó. Olha aí, ó. Eu amo Santa Maria de Getivara, ó. Bonito, hein? Ó. Pocinho lá no fundo. As plantas bonitas aí, ó. Pézinho de jaca. Só que tá sem... Até as frutinhas agora começando a sair. Logo de cara você já chega, você topa um... Poção bonita. Ó. Tá rodando. Dá pra sair pra lá de volta. Dá pra subir lá na chegada. Eu não tô querendo ir embora agora, então vou voltar. E vou mostrar mais pra vocês aí. E aí, galera, ó. Não façam isso em casa, hein? Não façam isso em casa, não. Subi aqui no pé de jaca. Eita, duro. Tem uma visão mais privilegiada, ó. Natureza. Bonito, hein? Embaixo tem até uma jaquinha, ó. Merdinha ainda, crescendo. Poço. Tem um peixinho ali, hein? Um peixinho ali, ó. Vamos ver se dá pra pegar ele. Ó. Tem pra ver aí, gente? Peixinho aí. Ó, saiu. É, menino. Bonito, hein? Uns filhotinhos de peixe aí também. Lá em cima é a nascente, ó. Um pórrego. Água vindo lá do alto também, ó. Vindo por gravidade. Água de graça aí, ó. É geladão, né, menino? Tudo gramadinho. Nossa, ó, pra vocês, ó. Volta desse pé de coqueiro, né? Não é pé de coco, não. É um coqueiro diferenciado aí. Planta roxa. Ó a cor. Vermelho. Parece uma beterraba estranha. Ali um caminho. Pro pessoal passar. Vamos andar mais pra cá. Aqui, ó. Fica bacana aí, ó. Aí, ó. Tintalzinho em forma de coração. Cheio de flores. Plantado, ó. Bem bacana. Bem bonito. Aqui mais um banquinho legal aí, ó. Pra sentar com a família, pra sentar com a família, ficar de boa. Um pé de jabuticaba. Tá sem jabuticaba, infelizmente. Se tivesse essa jabuticaba aqui agora, eu nem ia fazer a festa. Mas... Não tá na época agora, não. Bora andar mais aí, né? Vamos conhecer o horto aqui, ó. Ali traz mais uma bica, né? Mais um corguinho. Tá bem molhado aqui, ó. Quase que atolei aqui na... Na grana. Aqui, ó. Mais um corguinho. Graças a Deus, fartura de água. Aqui, ó. Deu pra pular pro cima. Nem precisei passar na ponte, não. Aí, ó. Mais um jardinzinho novo aí, ó. As plantinhas. Plantinha nova ainda. Bem cuidado. Aqui, ó. As plantinhas roxas. Mais uma nascente de água aqui, ó. Mata Atlântica, aí, ó. Natureza, ó. Top, hein? Aqui, umas plantas bem bonitas, ó. Legal. Pra quem nunca veio, ó. Vale a pena. Vale a pena. Pra quem veio, vale a pena voltar também, hein? Moitinha de bambu, ó. Bonito, hein? Por filmagem, já é bonito. Você vai ver aí. Mas se você vir pessoalmente, é outra coisa. Mais bonito ainda. Passando pedra, amor de bambu. Puninha de pedra. Logo aqui na frente da ponte. Só paisagem bonita. Aqui vale a pena. Pra você passar, faz assim. Aqui você não perde tempo, não. Aqui você... Você só tem a ganhar. Essa pontezinha. Tem um corgo. Um corguinho. Passando aí, ó. Acho que é um espaço pra tirar foto. Aqui, só. Transplanta bacana. Aqui é o Porto Municipal. De graça, ó. Pra você vir. Não precisa pagar nada. Você pode entrar. Curtir com a família. Corguinhozinho bacana aí. Aqui é o pessoal que cuida das plantinhas aí, ó. Limpeza. Aí, ó. Olha as plantinhas bonitas, ó. Ficou bonita. Tem uns pés de fruta aí. Só que... Azar, eu dei hoje que não tem fruta, né? Não tá na época das frutas agora. Jogar bonita, ó. Por cima. É aqui, ó. Aqui passa uma trilha. Foi feita aí, uns tempos atrás, uma trilha onde o pessoal de bicicleta passou. Não tem agora. Ninguém andando no momento. Mas foi feita. Foi limpa, feita uma trilha pro pessoal andar de bicicleta. Aqui por cima. Primeira vez que eu venho aqui também. Já ouvi falar muito. Já vim até na entrada, mas estava fechado na época. Hoje eu tô vindo pra conhecer aqui dentro. Junto com vocês aí. Atenção. Local para a prática de esportes com trilhas e obstáculos. A pessoa que usar esse lugar é responsável pelas suas atitudes e prejuízos materiais e pessoais. Aqui, ó. Aqui começa uma trilha aí de bike, hein. Eu não vou percorrer hoje que tô a pé. Se eu tivesse bicicleta aí, ó. Andar nessa trilha aí. Sei que dá uma volta gigante. Aqui tem a trilha pra subir a pé também, ó. Pessoal. Aqui, ó. Esse é um lugar bem mais infiltrado na natureza aqui, ó. Que lugar top, véi. Top mesmo. Mas pra dentro ali eu não vou, né, que... Vai que tem onça nesse trem. Bacana, hein. Pra quem curte natureza, tá acostumado a viver nessa selva de pedra, na cidade aí, ó. Só vê prédio, só vê condomínio, só vê obra, trânsito. Ótima oportunidade de você passar um tempo... Você sozinho, se for sozinho, com a família. Você tá doido. Vale a pena, hein. Vale a pena. A natureza recompensa, recarrega as energias, que é uma beleza. Vale a pena, ó. Fazer uma pescaria aí, ó. O lugar é bonito. Cigarra tá cantando, tá alegre. Sinal de chuva. Tem peixe aí também. Não vai dar, acho que pra ver vocês aí na filmagem não, mas... Olha lá, ó. Tem um peixão ali, assim, ó. Lá, ó. Tem um peixe. Não dá pra ver direito. Ali um cardume, ó. Que legal, hein. Os pés de coqueiro. Aí, ó. Os pés de coqueiro. As coqueirinhas antigas aqui, já, hein. O jardimzinho aqui. Forma de coração também. Tem um comércio. Aqui não tem um comércio, não. Você tem que trazer de casa. Traz sua caixa de isopor. Traz sua bebida. Traz sua comida. Tem ali, ó. Uma pia. Mas, lembre-se, né, galera. Estão num lugar público. Lixo. O que vocês trouxer. Vocês levam pra casa. Acredito que nessa casinha aqui, ó. Bonitinha na frente. Mostrei aí. Poderia fazer um museu, né. Alguma coisa sobre os palmeiranos. Alguma coisa sobre a natureza. Seria legal fazer um museu aqui, ó. Legal. Tem a pracinha aqui, ó. Pra você e sua família vir fazer um piquenique. Já tem as acomodação. Água nem falta. Tem um banheiro ali. Na beira da casa. Ponte. Você anda tranquilo aqui. Não tem muito risco. Aqui, ó. Você precisou vir. Trouxe suas coisas. Precisa lavar suas vasilhas, ó. Tem água aí, menino. De graça. De graça. Só que eu falo. Deixa o lixo na lixeira. Ou leva de volta pra casa. Aí você joga no lugar correto. E vamos descendo aí. Vamos descendo aí. Já estamos chegando no fim. Chegando no final desse vídeo aí. Plantando aí, ó. Deixando bem enfeitado pra galera. Quem gosta da aventura na natureza. Acampa, faz piquenique. Anda na trilha. Tira foto. Faz um churrasquinho. E me chama também. Bastante coisa pra você ver. Vale a pena. Vale a pena você vir conhecer aí, ó. Muito bonito. E é isso aí, galera. Quem tiver a oportunidade. Vem pra Santa Maria de Etibar. Aqui no Espírito Santo. Dá uma passada aqui, ó. Não é longe do centro. É perto. Vale a pena. E, ó. Mais uma placa de atenção pro ciclista, né. Pessoal fazer trilha aí. E vamos descer aí. E vamos simbora. Valeu, galera. Quem gostou, dá aquela curtida. Deixa aí seu comentário se você já veio aí. Se tem vontade. Deixe também aí no comentário. Caso você queira ver outro ponto turístico aí da cidade. Outras partes da cidade. Da zona rural em volta aí. Deixa aí nos comentários. Compartilhe aí com seus amigos. Quem já veio, veja aí. Relembre. Bons momentos. Valeu, é nóis. Tamo aí, distribuindo conhecimento. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti